Bom dia, boa tarde ou boa noite galera? Tudo bem com vocês? Que bom! Galera, quem acompanha o nosso canal aí, né? Nossas redes sociais, né? Eu acho que nessa caminhonete aqui, eu vou fazer um tipo de um passo a passo O vídeo 1, depois o 2, depois o 3, mas eu não vou numerar, tá? Então quem acompanha a gente aí, depois vocês seguem aí Pra que que a gente vai fazer nessa daqui? Vou passar algumas coisas que a gente tá fazendo, né? E vou passar pra vocês as informações, né? Do que a gente vai fazer nessa caminhonete Então vamos lá! Essa é uma F-250, correto? E eu não sei se ela é 99 ou é 2000 Deixa eu ver aqui se eu vejo aqui Ah, uma plaquetinha, tem uma plaquetinha, nossa tá escuro, não dá pra ver Bom, acho que é 99 Ou na saída de 2000, porque a maioria de 99 saiu com motor Cummins Mecânico, né? Então essa aqui deve ser já um 2000 Essa é uma F-150 Motor 6 cilindros Sprinter Original O cliente trouxe pra gente pra fazer o quê? Então essa daqui era assim, ó A história dela A Tropical, Gabinas, né? Na época aí, não sei se é 98 Não sei a época que é certinha, a Tropical que saiu Eu sei da história dessas caminhonetes Então essa aqui saiu o seguinte Saiu a 99, zero O cliente que comprou lá na concessionária, né? Na época, eu acho que não tinha 99 E a 2000 Começou a sair em 2001 E a 2000 original, né? Então o que o pessoal fazia? Comprava a zero E não tinha a gabina dupla Certo? Então só tinha a gabina simples O pessoal, o proprietário, comprava ela nova E levava pra Tropical A Tropical desenvolvia a parte de trás Aqui, ó, tá vendo? Então o que a Tropical fazia na época? Então tá vendo essa parte da coluna aqui, ó Vou explicar mais ou menos o que a Tropical fazia Nessa caminhonete, tá? Mas são vários modelos da Tropical Não conheço os modelos tropicais Então vou falar dessa aqui Deixa eu abrir essa aqui Espera um pouquinho A gente pega com a mão direita aqui Tá travada Bom, mas a parte lá tá aberta Vamos passar dessa aqui Então o que que... Vamos lá de lá Vamos lá de lá Vamos lá de lá Então vamos lá O que a Tropical fazia? Então essa parte aqui é original da caminhonete Tá vendo? Ó Essa parte é original Certo? Gabina original Tudo original Então a Tropical Deixa eu ver se eu acho a emenda aqui dela Aqui, ó Ó Tá vendo aqui, ó Vocês conseguem visualizar Tá vendo? Então a Tropical cortava Essa parte aqui Certo? Na gabina O teto fora 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 Certo? Opa Aqui, ó Tá vendo? Aqui Aqui, ó Caiu 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 Ó Aqui, né Isso E aqui, ó Tá vendo? Aqui ele colocou uma Uma fita, né? Então ele cortava Fazia Esse pedaço Daqui, ó Até ali, ó Tá vendo? De fibra Vamos voltar a borracha aqui Tá vendo? Então eles faziam Daqui Pra cá Original Daqui pra trás Esse corpo Aqui é fibra Certo? Então esse corpo é fibra A emenda lá de baixo Aqui É a lata original Olha só Olha, nós vamos desmontar Depois eu faço O vídeo, né? Vamos tirar todo o carpete aqui Essa parte aqui inteira É fibra A lateral É fibra E a parte daqui, olha Tá vendo? Essa parte aqui É de lata Então eles cortavam lá Tá vendo a emenda aqui? Ó, ó A emenda aqui Jogava Essa parte Que era ali Né? Jogava pra trás E fazia Essa parte aqui De fibra Tá vendo? Então Essa parte aqui Inteira É de fibra Correto? Então essa parte É de lata Sim Toda original, né? E essa parte Também da frente É toda original Então ele fazia Esse corpo aqui A porta É fabricação Também de fibra Então Aqui O servicinho Eles são bem feitos, né? Dá pra você ver O acabamento, né? Mas é de fibra Aqui também As As nossas É um plástico, né? Tá vendo? Aqui por um Um plástico, né? E essa daqui É de fibra Tá vendo? Então É Essa parte também Do acabamento aqui Olha Da coluna também É de fibra E essa daqui Eles aproveitavam A mesma Que é o de plástico Correto? Não sei Dá pra vocês Entender Então O projeto Dessa daqui Vai ser um pouco Diferenciado Do que a gente Faz Que costuma fazer A gente vai fazer Essa daqui Por quê? Porque é o seguinte A frente aqui Original, né? Capô original Certo? Frente original Aspensão original Essa daqui O que a gente vai fazer? A gente vai fazer O seguinte Gabina Tripla É Então vai ser Seis portas Né? Uma Duas Mais uma porta Três Quatro Cinco Entendido? É Por que a gente Vai fazer essa aqui? Eu não tenho Essa forma Eu não fabrico Essa parte Aqui da tropical Certo? Como tem Uma outra Gabina Daquela caminhonete Que eu comprei Há muito tempo Atrás Então o que Que eu negociei Com esse cliente Aqui? É Ele vai A gente vai pegar Né? A essa parte Da outra gabina Minha Certo? E colocá-la aqui Correto? Aí vai ficar A gabina Tripla Correto? Não faço A funelaria Tem uma empresa Que está fazendo Para a gente A funelaria Então Nosso serviço Qual é Aqui? O nosso serviço Vai ser o que? A gente vai Arrancar A gabina Igual essa daqui Olha Vamos tirar Botar aqui No cavalete A gente vai tirar A gabina Vamos deslocar O chassis Para trás E vamos fazer Duas emendas Certo? Uma emenda Vai ser aqui No chassis Que provavelmente A gente vai pegar A mesma emenda Que a tropical Fez Então a gente vai fazer Aumento aqui Para colocar A gabina Correto? Então vai ter Um aumento Aqui E o cliente Quer colocar A caçamba Longa Então é Outra emenda A gente vai fazer Outra emenda Daqui Que a gente sempre Faz para aumentar O chassis Então vai ser Duas emendas Uma emenda Para cá Para a gente jogar O tamanho Que se não me engano Deve ser 41 centímetros Por aí Né? E a outra Daqui Que eu preciso ver A medida Ainda que a gente vai Tem que definir Com o funileiro Lá Provavelmente Deve ser aqui Mais uns 90 Vamos ver aqui Dois Quatro Seis Oito Uns 90 centímetros Assim Uma conta Meio besta Né? Mas assim Uns 90 centímetros Aqui entre Eixo Né? Então vai ser 90 40 Vamos falar Que está 1 metro e 30 Enfim Mais ou menos Isso dá Então um aumento Isso que é um metro inteiro Entre eixos Né? Vai ser 1 metro e 30 1 metro e 25 1 metro e 35 Nessa faixa Que vai aumentar Certo? Aí futuramente A gente vai fazer A suspensão Da F4000 Para deixar mais alta Parece que a gente Vai colocar Também O rodeio Da F4000 Enfim Isso aí São projetos Futuros Depois Do que o Cliente vai fazer Por enquanto Que está fechado Está acordado Né? A gente vai fazer A parte de Alongar Depois de fazer Alongamento Né? Vai para a funilaria Para cortar E fazer O serviço Beleza galera? Eu acho que deu Para explicar certinho Que a gente Vai fazer isso aqui Vou tentar ver Depois fazer O vídeo dela Já cumprida Vamos ver Se faz Essas partes Né? Aí vamos ver Depois já Com a A gabina Depois ela Fechada Pronta a caminhonete Beleza galera? Essa Essa Caminhonete O cliente O cliente Não tem Pressa Então assim A gente vai Deixando as horas Que tenha Mais Ociosas Né? Que não tenha Muito Muita caminhonete Graças a Deus Aqui sempre Tem bastante Né? Mas assim A gente tem Bastante funcionário Então a gente Vão colocando A hora Ociosa Nessa Aqui Então Essa aqui Vai ficar Um tempinho Também com a gente Você vê as outras Caminhonete Chegando Né? Então vocês Vê aí Com a gente O O tempo Do passo a passo Vou colocar aqui O O telefone O telefone Fala aí mamãe O que é o de Wilson? Não É no YouTube É Então se quem quiser Depois entrar em contato Com a gente Né? Com o canal aqui Fica a dica Pra vocês Entrarem em contato A gente tem projetos Variados De qualquer tipo Off-road Gabina Chassis Caçamba Né? Enfim Essa É a nossos projetos Aqui da Traumodificações Beleza galera? Quem gostou Já dá aquele like Compartilha Se inscreve no canal Quem não se inscreve Não compartilha E não dá os like Perde as novidades Beleza galera? Vamos lá Dá o like aí Né? Acho que é aqui Né? Dá o like aí Compartilha com os amigos E se inscreve Vamos fazer esse canal Crescer Beleza galera? Fui Fica com Deus Tchau 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 Obrigado.